Bom, pessoal, boa tarde. Então, a gente volta aqui, urgente, para debater um pouco essa última notícia que a gente acabou de saber, acabou de ter confirmação sobre a demissão do Ministro da Saúde, Henrique Mandetta, tá eu aqui, Laura Capigliani, para a gente falar um pouco, né, o que vai acontecer agora, debater, vocês podem mandar perguntas, podem debater junto com a gente. E agora, Laura, como é que a gente começa a pensar depois de uma celeuma de mais ou menos três ou quatro semanas que aconteceu aí, promovida pelo Bolsonaro, em relação ao Ministério da Saúde, ontem teve aquela questão do secretário, que o Mandetta não aceitou a demissão, aí hoje a gente vem com essa situação, o Mandetta ontem declarou que só saía, que o secretário só saía junto com ele, então agora deve sair mesmo, e é claro, né, porque vão formar nova equipe, o que isso tudo está significando para a estabilidade e essa questão mesmo de estar se consolidando de vez o real, a real postura do Bolsonaro, e aí eu queria já nomeá-lo aqui de antemão como assassino mesmo, né, do povo brasileiro, porque não tem outra palavra, quando você toma uma atitude dessa, em meio a uma pandemia, não dá para pensar outra coisa. O que você achou disso tudo e como é que a gente vai lidar com essa nova formação? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer boa tarde para você, Cátia, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando nessa tarde, eu acho que o que acontece é muito grave, mas muito previsível, né, quer dizer, havia muita gente dizendo o seguinte, bom, o Bolsonaro não manda mais nada, o Bolsonaro é um, virou uma rainha da Inglaterra, e tanto faz o que ele acha, ou o que ele deixa de achar, quem manda agora é uma junta militar. No mínimo, a gente está percebendo, da qual faz parte, e com lugar, assim, de extremo destaque, o Braga Neto, né, que é o chefe da Casa Civil. Nós estamos vendo que, no mínimo, o que tem é uma solução de consenso entre o Bolsonaro e os setores militares que o apoiam. até a demora que houve para que saísse uma solução acerca do Mandetta, porque, como você mesma disse, essa era uma bola que já estava cantada, né, ele ia cair, ele mesmo sabia que ia cair, no entanto, demorou esse tempo todo. E por que demorou esse tempo todo? Porque os caras estavam sabatinando os candidatos, né, quer dizer, era preciso sabatinar os candidatos para que, então, se escolhesse um nome que fosse da estrita confiança do Bolsonaro e da turma militar, e do gabinete militar, e dos militares falacianos. Portanto, o Bolsonaro, o que deixou claro agora é que o Bolsonaro não está com essa bola toda, mas também está muito longe de ter se isolado daquilo que é a espinha dorsal do governo dele, que são os militares, que continuam sustentando o governo Bolsonaro. Bom, agora, portanto, o Mandetta volta àquela condição de onde ele saiu, um político local, um político que tem maior relevância, um político que, na verdade, só foi, virou importante porque fez parte do ministério do primeiro governo de extrema-direita do Brasil, nos tempos recentes. E esse, foi só ele discordar desse governo de extrema-direita, o que já começou com uma coisa muito simbólica, o Mandetta aparecer sempre vestido com o colete do SUS. Não pensem, vocês, que isso é uma coisa pequena para um governo que odeia o SUS e que tudo o que quer fazer com o SUS é privatizar o SUS, privatizar toda a rede, a rede de saúde, fazer aquilo que o Pinochet fez no Chile. quer dizer, acabou essa história de acesso universal para todo mundo, no Brasil inteiro, até nos rincões mais profundos. Isso não é um programa neoliberal, portanto, não é um programa do Paulo Guedes, portanto, não é um programa do Bolsonaro, e, portanto, não é um programa do Trump, e, portanto, não é um programa dos grandes financiistas. Então, o Mandetta cai porque ele entra num governo de extrema-direita e ele começa a se comportar de uma maneira um pouco mais independente em relação a isso. Então, ele sai e volta a ser o político local. E quem eles colocam no governo? Quem eles colocam no governo é esse tal de Nelson Teich. Então, isso se escreve Teich, T-I-C-H, e vocês aprenderão rapidamente pelo Jornal Nacional e tudo mais que se fala Teich, Nelson Teich. O Nelson Teich é um cara que é o gestor, muita gente está falando, ele é um grande gestor, ele é um grande gestor da saúde privada, ele é um grande gestor de saúde privada. Esse cara só trabalhou na iniciativa privada, foi consultor de um monte de empresas da medicina privada, inclusive, da onde? Do Einstein. Então, ele é um cara que entende muito disso, mas ele não entende nada, absolutamente nada de SUS. Ele foi um consultor do Bolsonaro na elaboração do plano de saúde pública, e por isso o nome dele foi relembrado agora. Então, é um cara que eu acho que nós podemos temer muito pelo que virá, porque acho que a tendência é que a gente consiga, o Bolsonaro consiga, agora, realinhar as coisas que não estavam alinhadas, porque não é possível você ter o Paulo Guedes, que é um privatista, fanático, é um fundamentalista do privatismo, um fundamentalista da retirada de dinheiro dos serviços públicos, juntar um cara que nem o Paulo Guedes, que é esse cara que nós sabemos, com um cara que defende o SUS, estava errado, estava desalinhado o governo, e agora a gente vai ter um alinhamento, infelizmente, um alinhamento que deve ocorrer em meio à pior pandemia desde muito tempo que a humanidade enfrenta. Então, é gravíssimo e eu acho que a gente pode esperar mais e mais atitudes responsáveis. Tipo o quê? Tipo atitudes que privilegiam o mercado, tipo atitudes que privilegiam o capital, que a vida humana deixa de ter qualquer importância em prol da reativação da economia. Então, eu acho que nós podemos prever que dias piores, apesar de tudo, dias piores virão. Eu vou aproveitar, Laura, para ler, para quem chegou agora, tem pessoas chegando aqui para ver a nossa live, para ler o anúncio que o próprio Henrique Mandetta fez em seu Twitter, embora ele tenha dito que nunca iria se manifestar pelas redes sociais, então, enquanto não ministro, mas que é como político local, como a Laura disse, ele escreveu, acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro, o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar. Ele fez esse tweet há 25 minutos atrás. E aí, Laura, isso também revela muito todas essas ideias contrárias que ele tinha a Bolsonaro em relação ao combate da pandemia. Esse Nelson Taichi que está aí, como você vem e descreveu, ele é o cara que está em consonância com as ideias do Bolsonaro, está em consonância com as ideias do mercado e é óbvio que alguém que não esteja dentro desse espectro de consonância, de concordância com as ideias desse presidente, fatalmente vai ser demitido. E se tiver mais gente nesse governo, Laura, ainda, se existir alguém nesse governo ainda que não concorde com as ideias de Bolsonaro, tendo esse tempo de pandemia, certamente vai estar fora logo menos. Isso vai se revelar também nas próximas semanas. Mas a gente tem pessoas que estão, literalmente, jogando no time do Bolsonaro o tempo todo e que têm muita responsabilidade sobre todos os aspectos da crise dessa pandemia. São duas que eu citaria aqui. O próprio Sérgio Moro e o próprio Paulo Guedes. Queria que você comentasse um pouquinho o papel desses caras também nesse momento dessa crise no Ministério, desse Nelson Teixe entrando aí em consonância com o mercado, com o capital e tudo mais. Enquanto isso, a preservação de vidas que é bom dentro desses três temas, economia, justiça e saúde. A gente não tem esperança de ter melhorias nesses próximos dias. Olha, Kátia, eu acho que essa conversão do Mandetta à defesa do SUS, eu acho uma coisa até comovente a gente ver um cara a serviço de uma necropolítica e a gente tem que falar isso sempre. O Bolsonaro é a necropolítica, o Bolsonaro é morte, o Bolsonaro não é um simples um adversário político, ele não é isso. Nós não estamos aqui discutindo, olha, as divergências entre PT e PSDB, entre DEM e não sei o que lá, nós não estamos discutindo isso, estamos discutindo o seguinte, nós temos hoje um presidente da República que, num atroco de nada, ele deu voto no impeachment da Dilma homenageando um torturador. Esse é um cara que falou que tinha que matar 30 mil opositores à ditadura militar e que ela foi fraca por não ter matado esse mundo de gente. É um cara que se notabiliza pelas alianças com as milícias. É um cara, é um, o Bolsonaro, eu acho que a gente não, a gente pega leve quando a gente diz o seguinte, o Bolsonaro, ele tem uma índole assassina, ele é um cara que ele não está nem aí para a vida das pessoas, para a vida do povo pobre, para a vida das pessoas que sofrem. O Bolsonaro é um, é um, é um sociopata e muita gente hoje está discutindo os aspectos doentios mesmo da personalidade do Bolsonaro. Não estamos falando de um adversário político com o qual a gente tem a divergência, sanáveis dentro do campo da democracia. O Bolsonaro, ele dá cada vez mais demonstrações claras de que com ele só tem uma saída, que é ele sair, que é ele ser derrubado, que é ele cair fora, porque é só assim a gente vai poder, de fato, defender o povo brasileiro. Agora, é impressionante você ver o silêncio, o silêncio sepulcral, e eu não uso sepulcral por nada, porque quando a gente fala em necropolítica, a gente está falando de mortes mesmo, a gente está falando de sepulcros mesmo. O silêncio sepulcral de um cara que nem o Sérgio Moro. Vocês imaginam o que deve estar acontecendo nas cadeias superlotadas do Brasil inteiro nesse momento, entendeu? Nas cadeias, sem condições nenhuma de sobrevivência com o mínimo de dignidade humana. E se a gente não pode ficar a dois metros de distância de uma outra pessoa sob o risco da gente contrair o coronavírus, se imaginam o que acontece dentro dessas cadeias em que as pessoas ficam empilhadas sobre fezes, sobre dejetos humanos, e onde a gente sabe que existem as doenças, tudo quanto é doença respiratória, como dado da realidade, quer dizer, você entra numa cadeia e você pega a tuberculose. Hoje em dia, esse cara, ele é contra pessoas que estão presas às vezes por carregar um baseado, às vezes por portar uma quantidade insignificante, por roubar, como a gente sabe que tem, roubar comida em supermercado. Então, esse cara chegou e falou, não, sou contra, sou contra, essa soltura dessas pessoas que não ofereceram nenhuma ameaça à vida, e, no entanto, elas serão punidas também com a morte. Então, isso é uma coisa que é o Sérgio Moro, esse monstro, esse monstro moral que se travestiu durante um grande tempo como juiz, mas é, na verdade, é o lado bonitinho, cheiroso e que usa terra e gravata dos milicianos dos milicianos que cercam a família Bolsonaro. Então, esse é o Sérgio Moro. E, de outro lado, você tem o Paulo Guedes, o Paulo Guedes que é um cara que é um banqueiro, mas que é um banqueiro. Hoje em dia, você vê como as coisas estão graves. Hoje em dia, até banqueiro fica horrorizado com isso que representa o Paulo Guedes. Você pega, por exemplo, economistas do Fundo Humanitário Internacional falando que agora é hora de salvar a população, é hora de esquecer essa história de rigidez fiscal, é hora de imprimir dinheiro porque a população precisa ter dinheiro para comprar e ela não está podendo trabalhar. Então, gente que teve a responsabilidade de pegar e aplicar pacotes duros sobre países inteiros que hoje chegam e falam assim, olha, nós estamos numa situação de guerra e como é uma situação de guerra, nós temos que tratar a população como se estivéssemos numa economia de guerra. Então, o Paulo Guedes hoje é um cara que causa repugnância até com relação por parte dessas pessoas. Isso é uma coisa que eu acho importantíssimo notar. Nós, vamos falar a real, nós defendemos o SUS, estivemos com o Mandetta defendendo o SUS, mas a gente sabe que teve erros crassos que foram cometidos. a gente sabe que, por exemplo, o SUS não teve condições de comprar testes na quantidade que o Brasil precisa. O Brasil hoje é um dos países que menos aplicou testes no mundo. O Brasil aplicou menos testes do que o Paraguai, o Paraguai, gente, não estou falando Estados Unidos, estou falando Paraguai. O Brasil aplicou menos testes do que a Venezuela, que está dando um exemplo de aplicação de testes. Então, nós estamos com uma epidemia, uma pandemia, que a gente nem sabe onde é que ela está atacando o direito, porque as pessoas estão sendo que nada tem testes. Isso por quê? Porque pessoas como o Paulo Guedes, principalmente o Paulo Guedes, mas também vamos esquecer, não vamos esquecer, como toda uma série de parlamentares que votaram na PEC do teto de gastos, de gastos. Esses caras são responsáveis pelo fato do SUS estar menos, muito menos equipado do que deveria para enfrentar essa pandemia. Eu queria, Laura, também aproveitar que você começou a falar um pouco dessa questão das inúmeras falhas que já ocorreram na gestão do Mandetta desde o início da pandemia. Queria que você falasse um pouco mesmo da avaliação de gestão do Mandetta, até porque no início da pandemia eu me lembro muito bem que ele patinava, por exemplo, em relação à questão do isolamento social. Isso a gente não pode negar, fora o histórico dele de ter sido um dos caras que votou contra o fomento, o engrandecimento do SUS, pelo contrário, ele queria que o SUS fosse privatizado, foi uma dessas pessoas. Ele votou na PEC do teto de gastos, ele votou a favor de cortar recursos do SUS e de todos os serviços públicos essenciais. O Mandetta também foi o cara que pegou e era um entusiasmadíssimo defensor da expulsão dos médicos cubanos. Isso é muito incrível, porque os médicos cubanos nesse momento estão ajudando na Itália, estão ajudando em um monte de países desenvolvidos, países de primeiro mundo, e quem está lá ajudando a conter a pandemia são os médicos cubanos, e a gente estaria em condições hoje de estar muito melhor em relação ao contágio se a gente tivesse o trabalho desses abnegados médicos cubanos. E nós, o Mandetta foi um dos caras que entusiasmadamente defendeu a expulsão desses médicos cubanos. Então, de fato, a gente pode esperar que aquilo, o Mandetta patinou na entrada, isso que você lembrou, é super importante, era um isolamento horizontal, com vertical, com diagonal, enfim, tudo quanto é para não contradizer o chefe dele. O Bolsonaro que é esse louco, que vai, abraça as pessoas e beija as pessoas, tendo tido toda a anturragem dele, todo mundo que estava em volta dele, sido contaminado pelo Covid-19 depois daquela viagem para os Estados Unidos. Então, o Mandetta hesitou muito e essa hesitação, gente, tem um custo imenso, tem um custo imenso, não vamos, a gente fala, não, o Bolsonaro está, o Bolsonaro está isolado, o Bolsonaro é carta fora do baralho, calma, o Bolsonaro, tem um monte de gente que ainda acredita no Bolsonaro. Exatamente. Vamos lembrar que o Bolsonaro, ele tem os militares, mas ele tem uma outra força política fundamental para sustentá-lo, que não é o partido dele, que nem conseguiu se legalizar, por isso ele está até agora sem partido, não é nada do ponto de vista do partidário, mas são as igrejas, as mega igrejas fundamentalistas, como a Igreja Universal do Reino de Deus, que está fazendo campanha o tempo inteiro contra o isolamento, mas uma campanha furiosa contra o isolamento das pessoas em suas casas, mas furiosa. e aí, mas a Igreja Universal é tão sem vergonha, é uma coisa, e eu acho, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, eu acho que isso vai ter um custo grande para a Igreja Universal, infelizmente, eles vão aprender, é porque os fiéis vão virar as costas, mas a Igreja, está todo mundo percebendo que a Igreja Universal está desesperada para acabar com o isolamento, por quê? Porque os templos estão vazios, e eles estão vazios, porque onde é que vem o dinheiro da Igreja Universal? Vem dos obreiros passando a maquininha de cartão de crédito e constrangendo os fiéis a colaborarem durante os cultos, isso não está ocorrendo agora, então eles estão, uma grande receita da Igreja Universal, que era esse dinheiro que vinha de todos os templos espalhados pelo Brasil, isso tudo não está vindo, e eles estão tendo que pedir na televisão, só que na televisão em geral o cara está a família inteira lá, o cara fala assim, peraí, calma aí, nós estamos passando fome, você vai colaborar? Então, e não tem aquele constrangimento do obreiro em cima dele, então, essas igrejas estão fazendo uma campanha desesperada para que acabe o isolamento, enfim, e o fato é que as pessoas vendo o Bolsonaro cumprimentando as pessoas, elas se acham também, vamos sair, eu tenho que trabalhar, eu estou passando fome, eu estou com dificuldades e tal, e o que nós estamos vendo, você viu, né, Kátia, hoje, saiu o mapa da cidade de São Paulo, e a gente já vê que a periferia de São Paulo está ficando uma mancha vermelha de vermelho forte da doença espalhada, enquanto o centro da cidade não tem caso nenhum, não tem morte nenhuma, então, a morte está fazendo assim, está indo para a periferia, então é triste, porque quem trouxe o vírus para o Brasil foi a classe média que foi passar as férias na Itália, certo? Só que essa vai para o Einstein, essa vai para o Silvio Libanês, essa vai para os grandes hospitais, enquanto que os pobres que são contaminados porque vão entregar a pizza, porque vão entregar o rap, porque vão trabalhar na casa da classe média, levam o vírus para a periferia, e essa população da periferia é atendida nas piores condições. Então, é muito grave isso, e o Bolsonaro e as igrejas, as igrejas neopentecostais, as mega igrejas, porque é importante dizer, tem muitas igrejas honestas, muitas igrejas... e são igrejas muito menores, Nauro, que nem se comparam no patamar dessas igrejas. São igrejas muito menores, mas tem muitos pastores conscientes, muitos pastores que estão pedindo para o povo ficar em casa o quanto for possível. Agora, essas mega igrejas, elas não estão nem aí, entendeu? O Edir Macedo, para mim, é um símbolo de assassino, como é o Bolsonaro e como é o gabinete em geral. Tem duas coisas, Laura, que eu queria falar. Primeiro, é sobre ainda o comportamento sociopático do Bolsonaro. Eu estou capturando aqui um tweet muito interessante que acabou de ser divulgado aqui na rede, que é como se fosse uma cronologia da sociopatia do Bolsonaro quando ele faz esse tipo de negação. Então, no dia 6 de abril, a imprensa informou que o então ministro da Saúde, o Mandetta, foi demitido. Aí, no dia 8 do 4, o Bolsonaro negou. Aí, no dia 16, ele demitiu o Mandetta. Esse é o modo desoperante do governo. Aí, se a gente voltar um pouquinho na história desse governo, no dia 27 de março de 2019, a imprensa informou que o então ministro da Educação, o Vélez, foi demitido, o Bolsonaro negou com venência. No dia 5 de abril de 2019, o Bolsonaro sinalizou que poderia demitir o Vélez. No dia 8, ele demitiu o Vélez. Então, esse é o modo desoperante, violentador, abusador psicológico, assassino, veemente, que Bolsonaro traz, para que a gente fique nesse limbo de não saber. E aí, Laura, falando, fazendo conexão com a questão das igrejas, é muito simbólico que as pessoas ainda dessas igrejas gigantes aí, que fazem essas arrecadações de milhões de dinheiro, elas acreditem no Bolsonaro. Porque é isso, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, a promessa é baseada no quesito da fé dessas pessoas. Então, é muito difícil competir com esse tipo de situação. E o segundo ponto que eu queria que você comentasse também, é a questão da mídia. Eu tenho reparado, por exemplo, tenho acompanhado muitos telejornais e notícias, a gente está consumindo bastante, até para fazer uma análise mais legítima, que há jornais, à tarde aqui, esses jornais sanguinários aí, policialescos, como é o caso, por exemplo, da Atena, que fez uma campanha gigantesca para que o Andeta fosse demitido. Eu não sei se você reparou, né? Ficou muito claro, ficou muito claro o tipo de sensacionalismo barato, que também é abusador e violentador da vida das pessoas que estão tentando sobreviver, tem gente que não tem o privilégio da gente de estar aqui fazendo isolamento social e que precisa trabalhar, e essa pessoa vai trabalhar em pânico, em choque, porque a maior é isso, é ministro que vai ser demitido e depois não vai, o cara tem que pegar o busão e enfrentar essa coisa do jeito que tem que ser, ou é o entregador do Uber, enfim, essas conexões que também a mídia tem feito também para que essa situação de demissão acontecesse. Não, eu não tenho dúvida, Kátia, exatamente, é interessante o que nós estamos vendo, porque não deixa de ser engraçado a gente estar assistindo a uma espécie quase que de, peraí, desculpa, está tocando telefone aqui. Está tudo bem. Não deixa de ser engraçado a gente estar assistindo uma espécie de redenção da Rede Globo, a Rede Globo está tendo agora os seus maiores índices de audiência e tudo com novela repetida, com, enfim, com programação completamente fora do normal. Estendendo o Big Brother, você viu que aumentaram os dias. Está tudo fora do eixo mesmo, mas o que eu acho tão interessante é por que a Rede Globo hoje está batendo todos os recordes de audiência. Por isso que eu falo, eu acho que essa epidemia é uma tragédia, mas eu gosto de lembrar daquela coisa que o Mano Brown sempre falou, que é o seguinte, se você não aprender com o amor, você vai aprender com a dor. E eu acho que, infelizmente, nós vamos aprender muito com a dor dessa tragédia que representa essa doença. porque você vê, mesmo pessoas que falavam eu não consumo a TV Globo de jeito nenhum e tal, porque eu quero que a TV Globo morra, eu quero que a TV Globo morra, estão usando as informações que a Rede Globo está distribuindo sobre o coronavírus, por quê? Porque são informações baseadas em cientistas. Ó, o cientista da vila que está falando redesgoto mentirosa. É mentirosa? Sim. Você tem toda a razão, é mentirosa, mas no coronavírus, o que que é? Eles estão vendo a possibilidade, é a boia para eles se agarrarem, porque eles se queimaram muito com a perseguição ao Lula, com a perseguição aos movimentos sociais, eles se queimaram muito, então todo mundo gritava fora a Rede Globo, fora a Rede Globo, fora a Rede Globo. E a Rede Globo percebeu que se ela pegasse, fizesse uma cobertura científica, baseada em fatos e evidências sobre a Covid, ela poderia recuperar o prestígio ou parte do prestígio dela. Portanto, nós estamos dentro de um momento e por que que ela fez isso? Porque era grande chance dela se diferenciar dos fundamentalistas religiosos da TV Record, concordo com a Tietê Andrade. Então, a grande forma dela se diferenciar dos fundamentalistas, qual seria? Se os fundamentalistas ficam falando que não tem epidemia, que o Espírito Santo vai salvar você de qualquer jeito, que pode ir trabalhar, pode não se proteger, pode tudo, e a Globo, se apoiando nos cientistas, eles pegaram e perceberam que ali eles iam poder recuperar um pouco da credibilidade. Então, nós estamos hoje numa situação muito louca, porque, por exemplo, muitas informações que a Rede Globo manda para a gente, manda para os telespectadores sobre o coronavírus são ótimas, são confiáveis, são verdadeiras, são científicas. Então, é preciso a gente entender que até a Globo precisa ter um pouquinho de pé na realidade ou ela afunda. E a TV Record está radicalizando no outro lado, no fundamentalismo, quer dizer, o Edir Macedo falando que sou contra, tem que abrir os templos, essas coisas todas. Com isso, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que nós estamos num momento em que essa coisa, esse fundamentalismo religioso e o Bolsonaro deve muito da eleição dele a esse fundamentalismo religioso, esse fundamentalismo religioso pode sofrer um grande baque no próximo período, um grande abalo no próximo período. Eu não tenho dúvida de que o Bolsonaro, se você for para a periferia de São Paulo, na classe média branca, o Bolsonaro ainda pode pagar uma de bacana, mas na periferia, você conversa com as pessoas na periferia, as pessoas na periferia estão furiosas com o Bolsonaro, furiosas. É uma raiva que tem em relação a ele, porque todo mundo está vendo que ele é um irresponsável, que ele é um mal educado, que ele é um grosso, que ele é um cafajeste, que ele não está nem aí para o povo. Então, esse cara, ele está vivendo um momento de inferno mesmo, esse cara está... Então, eu acho que nós estamos nesse momento. Agora, significa que a Rede Globo ficou boa? Não, a Rede Globo... É isso mesmo, Solange. A Rede Globo sempre foi tendenciosa, porém está vendo um momento para se recuperar. É isso. A Rede Globo está usando a pandemia para recuperar um pouco da credibilidade perdida. Então, o que eu acho é o seguinte. Eu acho que a Rede Globo está mostrando várias coisas e tal, que é importante, mas ela não está mostrando aquelas coisas que a gente sabe que são importantes. Por exemplo, a empregada doméstica que tem que pegar o ônibus para ir... A empregada doméstica que pegou o coronavírus da patroa. A empregada doméstica que foi dispensada sem salário, sem remuneração, porque a patroa pegou e resolveu economizar, aproveitar a pandemia para economizar. Então, isso tudo, a Rede Globo não mostra. Nós estamos mostrando o office boy que está enfrentando a pandemia para entregar essas coisas. Então, nós estamos tentando mostrar a pandemia do ponto de vista das pessoas oprimidas, das pessoas exploradas, das pessoas periféricas. Então, eu acho que a Rede Globo melhora, mas ela continua defendendo que tem que pegar e enxugar o Estado, que tem que controlar os gastos públicos. A Rede Globo continua defendendo isso, não se iludam. Ela continua defendendo um Estado mínimo, um Estado que não ajude a população pobre. Agora, Laura, você vê, para a gente ir finalizando, você vê alguma luz no fim desse túnel, não sei se nem ser mais é túnel, para a gente conseguir dialogar de uma maneira, eu não sei se é mais afetiva, eu não sei se é mais objetiva, com essa questão fundamentalista, não é? Porque eu não sei se é possível conversar com fundamentalistas, mas eu acho que é possível conversar com a população que está sendo explorada, sua fé está sendo explorada dentro dessas igrejas, não é? E que é uma população e sua maioria muito pobre, muito pobre, não são grandes ricos que vão, que enchem os cultos e que enchem o bolso de dinheiro desses caras, do Edir Macedo, por exemplo, que vai a público fazer vídeo falando que os tempos têm que ficar, têm que permanecer abertos, não é? E você acha que existe alguma maneira, e aí falando ainda da questão da comunicação, da gente fazer com que esse diálogo seja pelo menos parte de uma reflexão dessas pessoas, porque essas pessoas, como você disse, eu também acredito, elas serão abandonadas por seus fiéis hoje, porque elas não vão querer ficar doentes, e as que ficarem doentes serão um exemplo para essas que estarão vivas e que serão as que vão abandonar esses territórios. E a periferia é muito parte disso, Cada esquina, se você for numa favela, a gente anda por aí, a gente vê várias pequenas e grandes se formando, e cada vez mais, e as eleições, o resultado das últimas eleições, provaram isso, de que isso é um campo, uma parcela da população que é formadora de opinião, dentro desse espectro político. Olha, Kátia, eu gosto, tem alguns dirigentes, alguns líderes evangélicos e tal, que são, que a gente ama mesmo, que são pessoas doces, pessoas preocupadas com a vida do povo, preocupadas com a democracia, são pessoas, enfim, eu não acho mesmo que a gente tenha só bandidos como Edir Macedo. Olha, a Marina Ruth está mandando, o Valdomiro está fazendo, o Valdomiro é da Igreja Mundial do Poder, Igreja Mundial do Poder de Cristo, sei lá, o Valdomiro está fazendo vídeo dizendo que os escolhidos da Igreja não vão pegar o vírus. É isso, é incrível, é incrível a cara de pau desses caras, quer dizer, um cara que nem esse é um criminoso, é um cara que ele está querendo, ele está querendo dizer o seguinte, se você não acreditar em mim, você vai pegar o vírus. Exato. Se você não acreditar nele, então, você vê que é uma história que se fecha. Então, eu concordo com a Laodiceia, nem todos os evangélicos votaram nesse homem, nem todos os dirigentes evangélicos são dessa maneira, e, portanto, eu acho que nós estamos naquele momento de separar o joio do trigo, entendeu? E é isso que a população vai ter que fazer e vai ser obrigada a fazer pela dor, infelizmente. Quer dizer, você é evangélico, você é protestante, você procura uma outra denominação, uma denominação que respeite a vida, que respeite você, que respeite a ciência, uma denominação que acolhe as pessoas, não pelo tamanho do dízimo que elas podem pagar, pelo tamanho da oferta que elas podem fazer, não pelo tamanho da loucura, eu vou pegar meu carro e vou entregar, não, não, vamos escolher as pessoas, o Edir Macedo gosta muito de falar na fé inteligente, no entanto, ele apela para a burrice, ele apela para a ignorância, entendeu? Então, eu acho que nós estamos num momento que é esse, num momento da asseguração do joio do trigo, vai ter os caras que ficarão com esses fariseus, esses vendilhões do templo e vai ter os caras que vão ficar com as igrejas mesmo, cristãs, e que falam do amor de Cristo. Está tendo panelaço aí, Laura, porque eu soube aqui que em algumas regiões da cidade teve panelaço, é panelaço na tua casa? Pessoal, está tendo panelaço aqui no paraíso, é impressionante, o paraíso está ouvindo. É um bairro de militares, ó, que bonito, pessoal, fala o Bolsonaro, a gente soube aqui pelo Twitter também, Laura, que nesse momento, bairros como Higienópolis, uma parte da região do centro de São Paulo também estão fazendo panelaço em protesto à demissão contra Bolsonaro, né, e aí a Tietê Andrade está aqui falando, que está escutando o teu panelaço aí, o panelaço onde você mora, aí na região do paraíso, opa, aqui no centro também, ó. Penergúmino, 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 fora Bolsonaro, é isso, gente, a gente tem que derrubar o Bolsonaro, é isso, o Brasil, o Brasil vai ficar muito melhor se a gente derrubar o Bolsonaro, o Bolsonaro é um inimigo do povo, né, é um monstro, é um monstro moral. Perfeito, Laura, acho que a gente já pode encaminhar para o final, vamos procurar agora, entender um pouco mais quais vão ser as primeiras medidas do novo ministro, acho que isso é bem importante, né, a gente precisa fazer esse acompanhamento mais crítico mesmo, e a gente espera, a gente sempre torce, claro, para que faça o que tem que ser feito nessa pandemia, mas a gente sabe, tem que ficar de olho, porque o currículo dele, a Laura apresentou aqui no começo da nossa live, é preocupante, não é? E não é à toa que o Mandetta, que era um cara que estava contraditório às coisas que o Bolsonaro dizia, foi demitido, que o Bolsonaro não ia colocar ninguém para ser contraditório novamente nesse lugar, não é? Exatamente. temos que ficar muito, muito alertas, mais do que nunca, e o Panelácio continua aqui no centro, Laura, não sei se você consegue ouvir. Estou ouvindo um tique, 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 mas está bonito, está bem forte, está bem forte, bastante forte. Oi? Bom, pessoal. Ah, minha filha está falando o que alguém está falando, quem está falando? Parece que o Bolsonaro está falando, parece, vamos confirmar aqui. Então vamos ver o que o Bolsonaro está falando, qualquer coisa, a gente volta daqui a pouco. Está falando, está falando, gente, a minha filha acabou de confirmar aqui o que o Bolsonaro está falando. para a gente comentar daqui a pouco, está bom? Perfeito, até já. Estamos juntos aí, pessoal, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Obrigada. 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 Obrigado.